A galera gritou A paixão abalou Balançou, sacudiu Balançou, balançou Balançou, sacudiu É festa de peão Balançando o Brasil Balançou, balançou Balançou, sacudiu Meu coração balançou Na hora em que te viu Balançou, balançou Balançou, sacudiu É festa de peão Balançando o Brasil Balançou, balançou Balançou, sacudiu, meu coração balançou na hora em que te vi O touro já pulou e o peão não caiu A plateia vibrou, balançou, sacudiu, meu corpo arrepiou Quando você sorriu, coração disparou, balançou, sacudiu, balançou, 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 sacudiu É festa de peão balançando o Brasil Balançou, 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 sacudiu, meu coração balançou na hora em que te viu Balançou, 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 sacudiu, é festa de peão balançando o Brasil Balançou, 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 sacudiu, meu coração balançou na hora em que te viu Balançou, 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 sacudiu, é festa de peão balançando o Brasil Balançou, 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 sacudiu, meu coração balançou na hora em que te viu Meu coração balançou na hora em que te viu Quem quer entrar pro clube do partidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Quem quer entrar pro clube do partidão Tem que fazer a festa e fugir de confusão Quem quer entrar pro clube do partidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Se chover nós toma chuva, nós nunca foge da raia Se o sol estiver rachando, nós toma banho de praia Se a nossa casa cair, vamos logo pro bailão Pra fazer um terremoto no som desse partidão Só na pressão, só na pressão Só na pressão vai bombeando o coração Tem muito amor, muita paixão Só na pressão, no clube do partidão Só na pressão, só na pressão, só na pressão vai bombeando o coração Tem muito amor, muita paixão, só na pressão no clube do batidão Quem quer entrar pro clube do batidão, tem que fazer a festa e fugir de confusão Quem quer entrar pro clube do batidão, tem que ser arranjado e aguentar a pressão Se chover, nós toma chuva, nós nunca foge da raia Se o sol estiver rachando, nós toma banho de praia Se a nossa casa cair, vamos logo pro bailão Pra fazer um terremoto no som desse batidão Só na pressão, só na pressão, só na pressão vai bombeando o coração Tem muito amor, muita paixão, só na pressão no clube do batidão Só na pressão, só na pressão, só na pressão vai bombeando o coração Tem muito amor, muita paixão, só na pressão no clube do batidão Só na pressão, só na pressão, só na pressão vai bombeando o coração Tem muito amor, muita paixão, só na pressão no clube do batidão Ajeite o trem aí e o chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão no rei, eu passo o roubo e vou embora Ajeite o trem aí e o chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão no rei, eu passo o roubo e vou embora Tem gente que apoia, tem gente que detesta Tem gente que adora dizer que nós não presta Que nós é caipira e mora no Alambique Nós não tá nem aí, nós é caipira mas é chique Ajeite o trem aí e o chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão no rei, eu passo o roubo e vou embora A casa tá cheia, a arena tá lotada É festa de rodeio, mais outra gelada Da turma que não presta, mas é o pior Ajeite o trem aí e o chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão no rei, eu passo o roubo e vou embora Ajeite o trem aí e o chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão no rei, eu passo o roubo e vou embora Nós gosta de fusaca e de ver foi pular Mulher que abraça forte e gosta de beijar Mas não é metade, mas é por inteiro Nós é caipira, gente fina, brasileiro Ajeite o trem aí e o chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão no rei, eu passo o roubo e vou embora Ajeite o trem aí e o chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão no rei, eu passo o roubo e vou embora A gente o trem aí, o chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão do rei, eu passo o rolo e vou embora Eu chego a mão do rei, eu passo o rolo e vou embora Eu chego a mão do rei, eu passo o rolo e vou embora Casa comigo que eu te dou casa comida E roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou casa comida E roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio numa balada Demorou pra ter na minha vida um amor assim Sabe dar carinho e cuidar de mim E trouxe tanta paz pro meu coração Demorou Agora sou uma vítima da sua teia Paixão alucinada que corre na veia Deu um tiro certo em minha solidão Casa comigo que eu te dou casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio numa balada Demorou pra ter na minha vida um amor assim Que sabe dar carinho e cuidar de mim E trouxe tanta paz pro meu coração Demorou Agora sou uma vítima da sua teia Paixão alucinada que corre na veia Deu um tiro certo em minha solidão Casa comigo que eu te dou casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio numa balada Casa comigo que eu te dou casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio numa balada Estou sozinho outra vez Para mais uma noite Estou tentando me livrar Da saudade que não quer me deixar Vou entrar em algum bar Vou pedir uma canção Quero alguém pra conversar De amor e de paixão Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Eu te dou a um taranta Agora eu até amanhecer Estou sozinho outra vez O meu pobre coração Está sofrendo por amar Sem motivos pra sonhar na solidão Vou entrar em algum bar Vou pedir uma canção Quero alguém pra conversar De amor e de paixão Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Eu só volto para casa Lembro-me daquele dia Pela manhã acordei Te procurei pela casa Mas eu não te encontrei Abri a janela do quarto Vi quando olhei o portão Que tinha mesmo ido embora Levando meu coração Agora estou sozinho Chorando pelas calçadas Só fiquei com teu sorriso Com porta-retrato da sala Quero de novo seus beijos Ver nossa cama amassada Fazer amor do teu jeito No meio da madrugada Abri a janela do quarto Vi quando olhei o portão Que tinha mesmo ido embora Levando meu coração Agora estou sozinho Vazio Chorando pelas calças Só fiquei com teu sorriso Só fiquei com teu sorriso No porta-retrato da sala Quero de novo Quero de novo seus beijos Ver nossa cama amassada Fazer amor do teu jeito No meio da madrugada No meio da madrugada Quero de novo seus beijos Ver nossa cama amassada Fazer amor do teu jeito No meio da madrugada No meio da madrugada Acenderam as luzes da arena Já vai começar Eu cheguei junto com a comitiva Aguardei meu lugar Abombando amor e alegria No meu coração Todo mundo batendo comigo Na palma da mão Então pula, dança, grita Hoje vai tremer o chão Todo mundo agita Isso é festa de peão Pula, dança, grita Hoje vai tremer o chão Todo mundo agita Isso é festa de peão Acenderam as luzes da arena Já vai começar Eu cheguei junto com a comitiva Aguardei meu lugar Abombando amor e alegria No meu coração Todo mundo batendo comigo Na palma da mão Pula, dança, grita Hoje vai tremer o chão Todo mundo agita Isso é festa de peão Pula, dança, grita Hoje vai tremer o chão Todo mundo agita Todo mundo agita Isso é festa de peão Pula, dança, grita Hoje vai tremer o chão Todo mundo agita Isso é festa de peão Pula, dança, grita Todo mundo agita Isso é festa de peão É festa de peão Pula, dança, grita Hoje vai tremer o chão Pula, dança, grita Hoje vai tremer o chão Pula, dança, grita Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei pesado Disse coisas que não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre Se esse amor chegar ao fim Deus me livre Eu nem quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil Eu não vou me controlar Deus me livre Chega a me dar arrepio Da calafrio E medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida Não vai me consolar Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei pesado Disse coisas que não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre Se esse amor chegar ao fim Deus me livre Eu nem quero imaginar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil Eu não vou me controlar Deus me livre Chega a me dar arrepio Da calafrio E medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida Não vai me consolar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida Não vai me consolar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida Não vai me consolar Se esse amor sair da minha vida Eu preciso conquistar seu coração Não quero mais namorar A solidão Você chegou e Avalou Minha emoção Eu preciso Conquistar seu coração Não quero mais Namorar a solidão O seu olhar Me dominou Virou paixão Não durmo mais Perdi a paz Veja só O que você me fez Me enlouqueceu De vez Você entrou Bem no meu caminho E eu que sempre Fui tão sozinho Só penso em Te amar Agora vivo alucinado Perdidamente Apaixonado Tentando Te encontrar Eu preciso Conquistar seu coração Não quero mais Namorar a solidão Você chegou e Avalou Minha emoção Eu preciso Conquistar seu coração Não quero mais Não quero mais Namorar a solidão O seu olhar Me dominou Virou paixão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu preciso conquistar seu coração Não quero mais namorar a solidão Você chegou e avalou minha emoção Eu preciso conquistar seu coração Não quero mais namorar a solidão O seu olhar me dominou Virou paixão O seu olhar me dominou Virou paixão O seu olhar me dominou Virou paixão Virou paixão Se quer saber como estou Tô mal Eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo Mas pra saber se estou bem Já sabem que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Meu mundo acabou Meu mundo acabou É só se for no meu lugar É só se for no meu lugar Que você se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver 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 Saí numa balada Saí numa balada pra me divertir Curtir uma noitada E me distrair Logo na chegada Alguém me olhou Não sei o que aconteceu Coração disparou Foi algo diferente Que eu nunca senti Rolou uma paquera A troca de olhar Daquelas que acontece De se apaixonar Não deu pra entender O que aconteceu Ela foi embora Nem o tchau me deu Pra casar mais cedo Resolvi voltar Eu nem rodei Um quarteirão Alguém me acendou a mão Pisca ligado Quando olhei Eu não acreditei Frio na barriga O suador O coração acelerou Era a moça da balada Que eu damei O carro dela quebrou Pra ajudar eu parei Ver esse carona Ela aceitou O seu olhar no meu Estacionou Naquela noite Eu me apaixonei O carro dela quebrou Foi o destino Quem quis Deu sinal verde Pro meu coração Entrou rasgando Pela contramão Nas curvas do seu corpo Eu sou feliz Eu nem rodei Um quarteirão Alguém me acendou a mão Pisca ligado Quando olhei Eu não acreditei Frio na barriga O carro dela quebrou O carro dela quebrou Foi o destino Quem quis Deu sinal verde Pro meu coração Entrou rasgando Pela contramão Nas curvas do seu corpo Eu sou feliz Eu sou feliz Estou sempre vivendo em apuros e muito inseguro por estar tão só Cada dia que passa é uma troca de amor que eu faço, assim é pior O motivo de tudo por que foi perder você, hoje eu tento enganar Essa minha saudade imensa que virou doença tentando te achar Minhas queixas, meus apuros, minha insônia, meus dias escuros A saudade quando fica assim é sinal que não tem fim Minhas queixas, meus apuros, minha insônia, meus dias escuros A saudade quando fica assim é sinal que não tem fim Cada amor diferente que encontro renova a esperança de te esquecer Mas estando ao lado de outra tem coisas iguais as que fiz com você Meus apuros retornam, eu penso que amor tão imenso não pode haver dois É impossível que alguém faça tudo, construa o mundo e esqueça depois Minhas queixas, meus apuros, minha insônia, meus dias escuros A saudade quando fica assim é sinal que não tem fim Minhas queixas, meus apuros, minha insônia, meus dias escuros Minhas queixas, meus apuros, minha insônia, meus apuros, minha insônia No final dessa história Quem vai perder, quem vai ganhar Se o amor é tão forte Não temos motivos pra nos machucar Não adianta fugir Porque essa paixão nasceu pra ficar Vamos parar de bobeira Porque essa cilindera só faz a gente brigar Porque o tempo tá passando E a gente se machucando Eu de cá, você de lá E quando bate saudade no coração Dá medo, dá solidão e vontade de voltar Eu tô maluco, ando numa bebedeira Deus do céu, é brincadeira Eu de cá, você de lá Eu de cá, você de lá Eu de cá, você de lá Eu de cá, você de lá, eu de cá, você de lá No final dessa história, quem vai perder, quem vai ganhar Se o amor é tão forte, não temos motivos pra nos machucar Não adianta fugir, porque essa paixão nasceu pra ficar Vamos parar de bobeira, porque essa cilumeira só faz a gente brigar Porque o tempo tá passando e a gente se machucando Eu de cá, você de lá E quando bate saudade no coração, dá medo da solidão e vontade de voltar Eu tô maluco, ando numa bebedeira, Deus do céu, é brincadeira Eu de cá, você de lá 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 Eu tô maluco, ando numa bebedeira, Deus do céu, é brincadeira Eu de cá, você de lá 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 Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora O amor me pegou E grudou feito cola Dominou o meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora Você chegou e de amor Tô rindo à toa Mas estamos bem unidos Feito o rio e a canoa Iluminou meu céu Meu céu de escuridão Fez brilhar em minha vida Lua cheia de paixão Iluminou meu céu Meu céu de escuridão Fez brilhar em minha vida Lua cheia de paixão O amor me pegou E grudou feito cola Dominou o meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora O amor me pegou O amor me pegou E grudou feito cola Dominou o meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora Se você for embora Você chegou e de amor Tô rindo à boa Nós estamos bem unidos Feito o rio e a canoa Iluminou meu céu Meu céu de escuridão Fez brilhar em minha vida Lua cheia de paixão O amor me pegou O amor me pegou E grudou feito cola Dominou o meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora O amor me pegou E grudou feito cola Dominou o meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora O amor me pegou E grudou feito cola Dominou o meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora